Mais Mendes é Carro Mendes e Carro Mendes é aqui na Exclusiva Automóveis que tem pra você as melhores ofertas em seminovos. Quer trocar de carro numa grande negociação? Vem pra Exclusiva Automóveis porque o pátio da loja tá lotado. Suelen, bom dia. Bom dia, Fábio. Isso mesmo, pra esse domingo ainda estamos de plantão. Ligue já pra nós que nós vamos te atender e vamos ver nossas ofertas? Vem pra Exclusiva Automóveis porque aqui dá negócio. Olha só a primeira super oferta que eu tenho pra você aqui na Exclusiva Automóveis. Este Volkswagen Up é o Movi TSI 2017 por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900. Agora olha só este fia de palio. É um Fire Economy. É um 2010 por apenas R$ 17.900. Só R$ 17.900. Gostou? Então manda mensagem agora para este WhatsApp que está na sua tela. Porque a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis está de plantão neste domingo. Só pra atender você. Mais uma super oferta. Renault Pequena Turma 1.6. Esta é uma 2013 por R$ 26.900. É um carro pra família. Custo-benefício? Vale a pena você conferir. Você vai gostar. Mais uma super oferta. Ford EcoSport. Esta é uma 4x4 2007 por apenas R$ 28.900. Apenas R$ 28.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp da sua tela. Agora pra fechar as ofertas da Exclusiva Automóveis. Nós preparamos pra vocês este Fox 1.6. Ele é completo em 2013 por apenas R$ 29.900. Eu disse só R$ 29.900. É domingão. Equipe de vendas de plantão através do WhatsApp. Falou que viu no Bem 10. Ainda ganha tanque cheio. Negociando com você, Suelen. Isso mesmo, Fábio. Você que está em casa aí, ligue agora pra gente que a gente está de plantão num lugar especial. E ainda dizer que você viu a Exclusiva Automóveis no programa Bem 10, você ganha o tanque cheio. Vem pra cá. Ligue agora. Vem pra Exclusiva Automóveis porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. Vem pra cá.